Cerca de 170 mil produtores de queijos artesanais vão poder comercializá-los em outros estados. Decreto regulamenta seloarte e vem para modernizar uma legislação da década de 1950, quando os pequenos produtores eram proibidos de vender produtos artesanais fora do estado de origem. E a gente começa a semana com essa discussão. Olá, bom dia para vocês. Antes da nova legislação, os pequenos produtores só podiam vender os produtos deles dentro do próprio estado. Agora podem ganhar o Brasil inteiro. Claro, desde que cumpram as exigências sanitárias, de fabricação e de boas práticas agropecuárias. A medida a princípio será aplicada a alimentos lácteos, como queijo, mas a intenção é expandir para outros produtos também. E a gente, né, mineiro, que adora o queijo, quer mais é que o resto do país conheça essa preciosidade que a gente sabe fazer tão bem, não é mesmo? Somos hoje os maiores produtores do Brasil, com 25% da produção nacional. Mas olha, ainda há muitas dúvidas sobre essa regulação, principalmente se ela vai de fato beneficiar o pequeno produtor. Aqui com a gente para essa discussão hoje é o Merdi Almeida, que é consultor técnico da Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENC, e também o José Liberato de Samorais, que é produtor de queijo lá da região da Bacia do Santo Antônio, não é isso? Isso mesmo. Bom dia para vocês, tudo bem, meninos? Como vão? Tudo bem, tudo bem. Bom, a gente teve essa regulamentação agora na semana passada, né, de uma lei, na verdade, foi sancionada com o Temer em 2018, mas que vem modificar uma regulamentação de 1952, né? Exatamente. E já tem muitos anos aí nessa luta, né? Tem o artigo 10º do Regulamento de Expensão Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, reglamentado em 1952. E ele premiava, a princípio, né, aquilo que era indústria e deixou de lado o artesanal. Então, essa lei que foi instituída lá no governo Temer, ela veio trazer a oportunidade do artesanal também ter condição de comércio no Brasil inteiro. E a gente tem, assim, uma... O que que é... Como que a gente define um produto artesanal? Essa está sendo a grande dúvida hoje, né, no país inteiro. Porque a lei parece que nem fala isso, né? É, ela fala produtos artesanais e fala produtos tradicionais, né? Você pode ter um confundimento aí do que é tradicional e do que é artesanal. A princípio, o artesanal é aquilo que é feito, que é manipulado dentro da própria propriedade, né? Que você não usa equipamentos industriais. Isso caracterizaria o que é artesanal. O que é feito com arte, né? Essa seria o princípio do artesanal. Alguém questiona a questão de volume, de quantidade de produção, né? E que muitas vezes isso não é verdadeiro, né? Você pode ter artesanal com volume maior de produção. Mas, normalmente, o pequeno produtor, ele é artesanal. Ele é pequeno, o que faz pequenas quantidades. Quando a gente fala em pequenas quantidades, a gente está falando... O caso do seu José, você tem uma média mensal aí de 300 queijos por mês, não é isso? No momento, nós estamos em uma fase de entre safra, né? Porque faz parte do ciclo da fazenda e da vida também, né? As safras e entre safras, né? Então, geralmente, nessa época, a produção diminui um pouco, né? Que é característica do artesanal. É, que é característica do artesanal. Sua produção, explica pra gente onde que ela fica, José. Ela tem características específicas, né? Inclusive, por isso que ela não pode ser em grande escala. Sim, bom dia a todos, né? A nossa produção, ela tem um diferencial. Além de ser artesanal, a gente procura resgatar os saberes tradicionais. Na lida com o gado, na lida com a pastagem. Então, naquela época, meu avô tratava os animais com ungüentos, com pastas, com ervas, né? E hoje, a gente está tentando resgatar isso através da homeopatia animal. Então, o nosso gado é tudo tratado com homeopatia, né? Com isentos de antibióticos e de produtos químicos. E por outro lado, na alimentação do gado, é só a pasto natural também. E com alguma cana que a gente planta junto com o milho, que a gente faz uma, nessa época de interessar, pra gente dar um reforço. Então, o nosso leite é livre também de transgênicos e de grãos modificados, né? O que confere ao leite toda uma qualidade, inclusive na conversão em queijo, né? Ele tem uma rentabilidade maior. A qualidade da massa do leite, né? A composição do leite, a matéria de gordura é maior e confere um queijo de maior qualidade, né? Isso é um... É aí quando eu estava comentando sobre a arte, né? Do queijo. É uma coisa que... Primeiro, a arte é liberdade, né? O artista, pra ele poder desenvolver a sua arte, ele não pode ter muito controle. Ele tem que dar asas à sua liberdade. E isso o produtor tradicional sempre teve, né? De como fazer suas formas de queijo, de como escolher suas bancas de madeira. Enfim, e queijos que desde 1829, lá na fazenda, se produz, né? E com muita qualidade, né? E essa produção aí que o Sr. José está falando com a gente, ela é uma característica assim, muito dos produtores do nosso estado, esse fazer típico, familiar, por exemplo, como ele disse que é o dele? Sim, a grande maioria dos nossos queijos artesanais, né? De leite cru, são produzidos dessa maneira, né? A gente tem, se for somar no estado, são poucos aqueles que produzem num volume maior, né? E que saem fora desse regime que o Liberato falou aqui agora. Da pastagem natural, né? Do manejo mais natural, grande parte dos produtores, que são pequenos, são familiares, produzem mais ou menos dessa forma. Nem todos com homeopatia, mas com princípio natural de produção, né? Entendi. Bom, a lei, ela fala sobre essa questão da fiscalização, né? De como que vai ser a fiscalização. A gente estava até vendo no Conselho Federal de Medicina Veterinária, se posicionou dizendo sobre a preocupação em relação ao gado, né? Para a prevenção de doenças, enfim, a fiscalização lá de como o leite está vindo, a matéria prima do queijo, por exemplo, né? E aí a gente fica pensando o seguinte, beneficia o pequeno produtor, de fato, o selo? Ou você acha que a gente vai continuar com o monopólio de mercado para quem é maior? Sim. O selo beneficia, sim. O problema é consegui-lo, porque assim, a exigência sanitária, ela passa a ser mais forte, né? O produtor para ter o selo, ele precisa de enquadrar nos regulamentos que estão para sair, né? Que ainda não saíram. Ainda não. A sua normativa vai sair, vai virar a primeira consulta pública para depois ser publicada. Mas espera-se que essas instruções normativas, elas vão ter um nível de exigência alto e principalmente em relação à sanidade animal, né? E a sanidade pessoal. Quer dizer, a questão de ambiência, você ter uma condição sanitária para produzir alimentos. É isso que a instituição normativa vai pegar. Eu acho que os produtores, eles têm plena condição de adaptarem a isso, mas isso tem um custo, um custo financeiro. E esse é o problema, porque a grande parte dos produtores são familiares de pouco poder de investimento. E para se enquadrar dentro do que se propõe a lei, você vai ter que gastar, né? Apesar de ser selo arte, permitir a comercialização no país inteiro, que é o grande negócio da lei é esse. Não vai eximir de exigências na parte de ambiência e na parte sanitária. O controle sanitário do rebanho, isso é imprescindível. Porque a brucellose e a tuberculose são doenças transmissíveis ao homem. Então, elas têm que ter controle mesmo. Independente de ser produtor de queijo ou não, seja produtor de leite, você tem que ter controle dessas doenças que são consideradas zoonoses, né? Então, assim, isso vai continuar tendo a exigência. O produtor não vai escapar disso, mas ele vai ter, fazendo isso, produzir um alimento com segurança alimentar. É o que a lei quer, né? Agora, aquilo que o Liberato falou, você não pode exigir tanto de um produtor artesanal como você exige da indústria, porque são outros parâmetros, né? Então, assim, você exigir uma adequação física de instalações a nível de indústria, isso é um contrassenso que a gente tem com o produto artesanal. É onde a gente questiona mais essa situação das exigências adequadas ao artesanal. É, inclusive, a gente pode até tirar muito produto do mercado, se arrochar demais. Com certeza. Não vai ter condição de sobrevivência ali, né, Liberato? Correto. É, a exigência, quanto mais alta ela é, mais clandestinidade você tem. Sim. Porque hoje a gente já tem clandestinidade, né? Exatamente. Então, se você começar a exigir muito, você vai jogar uma boa parte, ou vão deixar de produzir, ou vão passar para a clandestinidade, o que nós não queremos, né? Sim. E qual que é a sua visão, você como esse pequeno produtor aí, Liberato? É, é muito interessante você examinar o fenômeno, né? Sem valor de juízo, no primeiro momento. Porque o que é um produto artesanal, comparativamente, a um produto industrializado, né? O produto artesanal é aquele que é feito no local, né? Com baixa qualidade, em baixa quantidade, com muita qualidade, né? A comercialização, ela é até mais próxima, mais local mesmo, né? Já um produto industrial é feito em larga escala, né? Geralmente, em indústrias ou microindústrias, né? Então, assim, você tem um produto que ele se distancia muito da natureza, se distancia muito do ambiente e das características de vida, né? Então, assim, é certo, é, que você tem uma população em escala que você precisa atender, né? Então, você precisa de uma produção industrial que faça essa base alimentar, né? Mas você não pode, com isso, né? Sufocar e eliminar os consumidores que querem e que optam por um produto local, caseiro, mais saudável, né? Mais vivo, né? A gente que lida no interior há tanto tempo, a gente fica vendo lá, o pessoal fala, intolerância à lactose, intolerância... Isso nunca aconteceu, né? O leite que é consumido... Por quê? É aquele leite que a cozinheira ferve ali, ou que pasteuriza lentamente, né? Então, é um leite que ainda é vivo. Ele entra para o organismo humano, cheio de informações, que o organismo consegue ler, interpretar que aquilo ali é um alimento e digerir aquele alimento. Já um leite que você faz uma pasteurização a mil graus, né? Pasteurização rápida, um choque térmico, você mata aquele leite, ele fica na caixinha seis meses. Que informação que ele leva, viva, que ele leva para o organismo, para o organismo para fazer a leitura e digerir esse alimento. Aí que vem as intolerâncias, né? Não é no leite em si, mas como ele é tratado. O leite é um produto muito delicado, né? É muito... A gente produz, além do queijo, os iogurtes também, né? Muito saborosos. Então, assim, é uma seda, é uma delicadeza. Você não pode maltratar o leite, você tem que tratar ele com carinho. Para trazer isso para o organismo humano. Para o organismo humano, no seu tempo, poder fazer a leitura, assimilar, né? E se nutrir. Porque quando o organismo tem uma rejeição, ele não... Ele está... É um corpo que ele não está reconhecendo. É não, isso que o Liberato fala é interessante. Só que a gente vê que o produto artesanal, o leite, o queijo de leite cru, né? Ele traz algumas nuances e a possibilidade da contaminação, né? Porque o melhor alimento para a bactéria é leite. O leite é um alimento completo para a multiplicação bacteriana. Então, a preocupação que a gente tem, quando ele fala que o queijo, ele é vivo, e realmente ele é vivo, né? O processo bioquímico que acontece no queijo é fantástico, né? O queijo de leite cru. A gente fala que ele tem uma característica da probiose. Que ele vem ajudar esse processo de digestão, né? A riqueza do queijo de leite cru, ela é muito grande. Ela é muito pouco estudada isso. Mas, em contrapartida, o risco que a gente tem também de contaminações com bactérias indesejáveis, ela acontece numa frequência até alta. O que a gente fala do queijo é que a gente tem que obedecer o período de amadurecimento do queijo, né? O que a lei vem tratar é que ela vai falar de índices microbiológicos. Ela vai falar disso. E quais seriam esses índices que seriam adequados para nós? A gente sabe que o queijo tem uma fase de cura, de cura quando ele vai se sarar, né? Se ele não tem nenhuma contaminação mais severa no início da sua produção, ele entra em cura e depois ele vai ser maturado, né? O ideal é que todo consumidor venha ter a preferência para consumir queijos maturados, que são queijos aparentemente mais seguros, né? Se ele teve a oportunidade de passar do processo de cura, ele está indo para a maturação, ele está mais seguro para o consumo. Então, acho que a legislação, a instrução normativa, tudo isso vai tratar desse tempo de maturação, né? Talvez não como vem falando lá de 1950, que seria 60 dias de maturação. Isso é um fato irreal para nós, né? O nosso queijo pesa em torno de um quilo. Você fala com ele para ficar 60 dias para ele ir para o comércio, você está completamente mudando aquilo que é ideal do queijo. Eu acho que a instrução normativa deve falar sobre isso, né? Agora, essa característica de sanidade, que é a preocupação que todo legislador tem, ela também não pode ser um bicho de sete cabeças, né? A nós que convivemos com os produtores, a gente vê produções altamente seguras, né? Dentro de ambientes próprios deles. Então, o legislador tem que conhecer também o modo de produção, claro, para que ele venha legislar adequadamente, né? E é essa a nossa preocupação com esse decreto, com essa legislação nova. Bom, nós temos aí 25% do mercado aqui em Minas, né? De queijo aí no Brasil. Daqui a pouco, vamos falar com a gente um pouquinho da situação aqui de Minas Gerais, então? Onde nossos queijos são produzidos aqui? Quais as regiões? Você vai explicar para a gente onde que a sua região está ali dentro do mapinha para a gente de Minas, né? Nós temos outros produtores aí perto de você também, né, Liberato? Vamos falar sobre isso e falar para quem interessa mesmo, que todas essas medidas aqui para a segurança do consumidor, de fato. Então, o que ele ganha, como ele fica de fato mais seguro de saúde e tudo com essa nova legislação? Vamos falar disso depois do intervalo, pode ser? Vamos chamar um intervalinho aqui, que aí dá tempo para o pessoal participar com a gente também. Se quiser mandar alguma pergunta para eles, fazer algum comentário, contar aí da sua região, se é produtora de queijo ou não, de onde você costuma comprar os queijos, na verdade, pode participar. O DDD é o 319-8272-7293. A gente volta já. Agora, produtores artesanais vão poder acessar novos mercados. É que uma lei que cria o selo arte foi sancionada e vai permitir a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como queijos, mel embutidos. E a primeira etapa de aplicação, gente, será para produtos lácteos, especialmente os queijos. Posteriormente, vai abranger outros produtos carnes, como embutidos, linguiças, defumados, produtos de origem de pescados, defumados e linguiças, produtos oriundos de abelhas também, por exemplo, mel, própolis, cera. Bom, ainda há muitas dúvidas sobre essa regulação, principalmente se ela vai, de fato, beneficiar o pequeno produtor. Aqui no estúdio, para essa discussão de hoje, nós contamos com o Elmer de Almeida, que é consultor técnico da Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENC, e também com o José Liberato de Sá, que é produtor de queijo. Vamos recapitular para o pessoal, então, o que é, de fato, um produto artesanal, que é o que a legislação incide sobre ele, o que a gente está falando dessa mudança da legislação. Olha, é um produto majoritariamente produzido pelas mãos do produtor, que é o caso do Liberato, que está aqui participando aqui com a gente. Ele utiliza receitas tradicionais, não é isso? E é um produto único, né? Ele não é produzido em escala industrial, em grande escala, como é o seu caso também, né? Liberato tem uma produção de 300 queijos por mês, aproximadamente, não é isso? Correto. Certo nessa definição, né? Bom, vamos falar agora das vantagens para o consumidor com esse selo, esse selo arte, que a gente está discutindo aqui no programa de hoje. Quais seriam as vantagens, então, do selo para o consumidor? Explica para a gente, Alma, essa é a garantia de procedência e qualidade. Porque, à medida em que ele vai comercializar, ele precisa de rotulagem. Nessa rotulagem, ele vai colocar da onde é produzido, né? E a qualidade desse queijo virá na instrução atrás, onde você tem a composição nutricional desse queijo. Então, você tem uma garantia de qualidade aí. Primeiro, porque você vai ter a inspeção, não é? E você tendo o rótulo, você vai ter a origem do queijo. Você tem rastrabilidade, você pode ir atrás posteriormente, não é isso? Esse é um fato. Ok. E agora, a questão de consumir um produto único, especialmente produzido para ele, para o consumidor? Sim, porque o artesanal, o bonito do artesanal é a diversidade, né? Você ter o artesanal, ele é um produto único. Na indústria, eu faço todo dia o mesmo queijo o ano inteiro. No artesanal, não. Eu tenho queijo de verão, de inverno, de primavera, de outono. Até de luas. De lua. Então, assim, essa diversidade nos dá um produto único. Por isso que, às vezes, os lotes diferentes, eles têm um sabor diferente do mesmo produto também, é por conta disso? Exatamente. Exatamente, é por conta disso, é verdade. Não é um produto homogêneo, né? É, não é um produto homogêneo, a gente vê até na própria forma mesmo. Exatamente. E no sabor também. Bom, um produto certificado, que é o que a gente está dizendo, que talvez a grande dificuldade vai ser aí com a Lê, é conseguir esse selo, de fato, por conta de ser muito arrochada a fiscalização, principalmente para o pequeno produtor, né? É, a gente fala que ela é arrochada porque a capacidade de investimento do pequeno produtor é menor. Então, a adequação dele na questão de ambiência, de estrutura física, de queijaria, essas adequações é que custam mais. Porque o processo, ele domina, né? Ele tem a sua receita, a sua tradição. Agora, essa adequação que a lei vem trazendo é que nos preocupa. É ele ter que investir mais para as suas instalações, né? Já que a sanidade animal é uma obrigação dele, né? Sim. Eu acho que fica aí essa questão da ambiência de estrutura de queijarias para que ele tenha o certificado. É uma insegurança que passa aí pela sua cabeça, liberado, dessa adequação toda? Para você vai ser como? Olha, eu acho que a adequação é boa, é interessante, porque, eu estava comentando com o Elmer aqui antes do programa, a gente tem que focar em dois aspectos básicos, né? Da cadeia produtiva. Primeiro, lá na origem, eu acho que o produtor, ele tem que ter responsabilidade de cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde animal e da saúde das pessoas que estão lidando com aquilo ali. Então, cumprir os programas sanitários do governo estaduais, federais de vacinação, né? Passar pelo controle do rebanho, né? Controlar a emissão de efluentes, né? Porque, na verdade, a produção tradicional já não tem tantos efluentes, porque o soro é aproveitado para o porco, o esterco é reconduzido para a horta ou para o canavial, né? Mas, enfim, ter essa responsabilidade ambiental e da saúde animal. E, na outra ponta, o produto final dele, o queijo, passar por uma inspeção e por uma avaliação da segurança alimentar, né? E com um selo, uma planilha nutricional para que o consumidor possa adequar o seu regime alimentar àquele produto. Se, por uma ponta, ele cumpre as exigências sanitárias e ambientais. E se, na outra ponta, o produto dele é saudável e oferece segurança alimentar, o meio é a arte, né? O meio é a liberdade dele de adequar a sua produção, né? Na época que nós começamos, já que começaram, ainda tem lá, nós estamos montando um museu rural lá na fazenda, você tem formas de madeira, né? Que hoje são inadmissíveis no processo de licenciamento, né? E de inspeção sanitária. Mas, que madeira era aquela? Era madeira que era escolhida por um saber, que sabia que aquela madeira tinha uma textura e um cerne que não iria favorecer o controle de bactérias indesejáveis, as tábuas. Então, assim, eu fiz queijo, aprendi a fazer queijo em forma de madeira, né? E eram queijos saudáveis, que não tinham problema, né? Então, eu acho que, quando se fala em arte, você tem que falar em liberdade, em liberdade de criação, em liberdade de produção. A nossa queijeira é praticamente a mesma. Fizemos algumas adequações para facilitar o trabalho. Não temos mais madeira, né? Logicamente, mas... Não pode mais, né? É, mas é um ambiente que nós produzimos um queijo muito bom. E aí, o selo final, né? Como o Elber falou, e acho que a lei deveria garantir, é a rastreabilidade. Você saber, né? Aquele queijo que você está consumindo, é o queijo do Liberato, é lá na fazenda dele? Vou lá ver se ele está cumprindo as normas ou não. Inclusive, esse final de semana, nós tivemos um evento lá na fazenda, onde a gente levou consumidores e técnicos e fizemos lá um dia de campo, mostrando a fazenda, mostrando o trato do rebanho e trazendo um pouco, um outro tema interessante, da agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que resgata os saberes tradicionais na lida com... Você já deve ter ouvido falar da Folinha Mariana, né? Que trabalhava com as constelações. Pois é. Ela previa, mas o agricultor, ela se baseava na Folinha de Mariana, né? Você andava em função das fases da Lua. É, fase da Lua. É, hoje a agricultura biodinâmica já tem isso mais elaborado, mais organizado e a gente consegue potencializar tanto a pastagem quanto o gado, né? A partir das forças lunares e constelares. E o saber antigo que até hoje aí está prevalecendo. Nós estamos com esse trabalho de resgatão. É, isso é artesanal. E a norma não vai abranger isso. Se bem que nós temos também o selo e a certificação DEMETER, né? De produtos biodinâmicos, que é um outro assunto. Então, a nossa meta na Fazenda São Mateus, além de produzir um selo orgânico e licenciado sanitariamente, é conseguir a média e longo prazo o selo biodinâmico DEMETER. Aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando para o consumidor, para ele ter, de fato, essa segurança alimentar, né, El? É, isso aí que toda legislação existe em função disso. A segurança alimentar é o que nós buscamos, né, com toda legislação. Agora, a segurança alimentar, você tem ela, tanto a segurança sanitária, quanto na oferta de alimento, né? Você tem que ter segurança alimentar e ter alimento para as pessoas. Então, assim, a segurança alimentar, ela tem esse foco, né? Tudo que é feito em termos de legislação busca segurança sanitária do produto, né? Porque você vê que isso hoje é uma demanda, que é um requisito que o consumidor é que exige. Ele quer ter segurança alimentar do seu produto. Mesmo do artesanal, ele quer saber de onde que vem, quem fez, né? Quer saber das questões ambientais, de como os animais são tratados também, que é o que você estava dizendo para a gente. Ele quer associar isso, ele quer associar a origem, sabores, né, do produto com a segurança alimentar. É porque nós temos que saber distinguir a segurança sanitária da segurança nutricional também. É, uma coisa é uma coisa. O que é um ambiente saudável nutricionalmente, né? É aquele que tem compostos preservados do produto original, que o organismo, que o ser humano, ao ingerir esse organismo, o organismo consegue ler essas informações e digerir adequadamente esse produto. Então, um produto rico nutricionalmente, vivo nutricionalmente, ele facilita a digestão pelo organismo humano. É diferente de você pegar um leite morto, por exemplo. Você tem leite aí que fica seis meses na caixinha. O longa vida que não tem vida. Que informação nutricional esse leite tem para o organismo, que vai permitir o organismo fazer a leitura e digerir? Aí que vem as intolerâncias. O organismo não está reconhecendo um produto que seja assimilável organicamente. Aqui não cabe nenhuma crítica maior, mas assim, só uma defesa de uma qualidade. Sim. Porque a gente está pensando em vidas e em vidas com saúde. As pessoas precisam ter saúde. A gente está acompanhando enquanto a gente está falando dessas imagens de queijos. Vamos voltar para o pessoal? Essas imagens que a gente está vendo aí, até do mercado central aqui em Belo Horizonte também. A gente vê a nossa diversidade de queijos. Tantas releituras de queijo, né? A gente tem esses tradicionais que a gente está vendo nas imagens. Daqui a pouquinho vai aparecer ali para vocês. Queijo que parece com pimenta. Releituras de queijos. Vamos ver aqui, a gente tem um mapa também aqui do estado, que a gente vai mostrar aqui para vocês, para a gente saber onde está essa produção, onde estão esses queijos aí diferenciados. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa para a gente, para vocês explicarem, gente. A produção que a gente conhece muito é o queijo do cerro, né? O canastra, por exemplo, são os mais conhecidos do nosso estado. São os mais tradicionais. Sim. E a diferenciação de produção deles, o que caracteriza esses queijos de fato? Você tem aí uma característica muito interessante, né? O canastra é produzido em uma área de campos de altitude, né? Onde você tem umidade relativa mais baixa. Enquanto o cerro é a região de Mata Atlântica. Umidade relativa maior. Consequentemente, é um queijo mais úmido. Sim. E é um queijo que você tem, em função disso, uma acidez um pouco maior, né? O modo de produzir também é diferente. Enquanto na canastra se usa o pano para dissorar, no cerro o queijo é feito apertando com as mãos. Sim. Ele não usa pano na dissora. Então, essa diferença ser o canastra, ela tem, além da condição climática, de altitude, né? Temperaturas médias, você tem um modo de fazer um pouco diferente. Daí, eles são queijos diferentes. O queijo do cerro tende a uma acidez maior, enquanto o canastra tende a uma acidez menor. O canastra com o queijo do araxá, com o cerro do salitre e com o queijo do cerrado, eles têm uma semelhança no modo de produzir. O que difere aí são as questões de altitude, né? De vegetação, de modo de produção, da questão alimentar, de raça dos animais, é que modifica um pouco. Mas aí, nesse mapa, ainda falta o Triângulo Mineiro, que é uma região que é reconhecida, né? Você tem o Campo das Vertentes, que é a região da Bantiqueira, que produz um queijo também diferente. Esse queijo, ele é um queijo com características diferentes do cerro e da canastra, né? Nós temos já reconhecido outros queijos em Minas, como no Jequitinhonha, é o queijo cabacinha. Na verdade, ele é um queijo de massa filada, ele seria... Como assim? O que é massa filada? Uma mussarela, né? Ah, sim. É uma origem italiana de produção. Enquanto que lá no sul de Minas, nós temos o queijo que eles falam parmesão, mas não é parmesão. É o queijo da Lagoa, é o queijo da Mantequeira, da Terras Altas. É um queijo excelente de qualidade, também de origem italiana, né? É que se assemelha ao processo de produção de um parmesão. Nós temos outras regiões aí, que também não aparecem, que é a Serra Geral, que é o queijo artesanal de Minas, lá no norte de Minas, na divisa com a Bahia. Perto do Fafli? É, não, lá no norte de Minas mesmo, em Janaúba, né? Porteirinha. Tá flotando ali? Não. Aí já é outro tipo de queijo, é o queijo de massa cozida, que não aparece aí também. Mas em Minas Gerais, é um universo de produção. Nós somos uma França em produção de queijo. Nós temos vários tipos de queijos, alguns reconhecidos, outros ainda não, mas que nos mostram esse potencial de produção, de produtos lácteos, né? Porque nós temos queijos de massa fundida, que é o requeijão do norte de Minas, né? Eu tenho queijo de massa filada, que é o cabacinha. Eu tenho de massa cozida, que são os tipos parmesões, né? E tenho de massa crua, que é o queijo Minas artesanal, que é o mais trabalhado, né? O mais conhecido. Então, essa riqueza, essa diversidade de produção em Minas é que encanta, é que ganha prêmio, né? Por isso que Minas ganha prêmio. O queijo super premiado, vai pra fora e tudo mais. E onde que o Liberato tá aqui no mapa, o Liberato? O Liberato, deixa eu falar antes, o Liberato. É porque a região do Serro, ela ficou só com 11 municípios, ela não cresceu muito. O Liberato tá numa região próxima. Próxima do Serro. É, tá vendo a imagem do Juquinha ali, né? Aqui, ó. O Juquinha tá numa das cumeadas da Serra do Espinhaço. Que a Serra do Cipó faz parte da Serra do Espinhaço, né? Então, o Juquinha tá na vertente de divisa. Do Juquinha pra direita, né? Que é a encosta leste da Serra do Espinhaço. O Juquinha aqui, gente. Isso. Tá a bacia do Rio Santo Antônio. Aqui, ó. Isso. Então, ali, a leste, um pouquinho pra baixo ali, no alto da bacia do Rio Doce, na bacia do Rio Santo Antônio, que dentro da bacia do Rio Doce é um manancial que alimenta o Rio Doce de águas ainda bem preservadas, né? Está a nossa fazenda e toda a região de produção. São Sebastião, Passabem, Itambé do Mato Dentro, né? É a área de influência mais próxima do Serro. Então, tá pertinho aqui do Serro. Bom, vamos pro último intervalo, gente? Nós vamos continuar com o papo daqui a pouquinho. E chegou pergunta aqui pra vocês. Tá bem? A gente volta já e você fica por aí. Estamos de volta falando hoje sobre o selo arte, que é uma regulamentação do governo pra que os produtos artesanais possam ser comercializados ali entre os estados. A gente tá falando especificamente hoje do caso do queijo, por exemplo, né? Que é um produto que vai poder ganhar outros estados também. E aí, o Liberato tava falando com a gente um ponto muito importante. Com esse selo também, a gente consegue aumentar a produção, a venda do produtor, daquele produtor e vai pro consumidor talvez um preço melhor do produto também, né? É, porque você tem que pensar em termos de macroeconomia também, né? Apesar da capilaridade da produção do queijo artesanal, ela vai carrear no final pra uma grande produção, né? Que na Europa tentou-se monopolizar a produção do leite e assim, os produtores foram radicalmente contos e resistiram e isso não existe mais. Por isso que nós temos na Europa essa diversidade de queijos artesanais e leite cruz de toda forma. O Brasil, em função da sua história, da sua evolução política e do mais, sofremos essa pressão do monopólio, entre outros produtos, do leite também. De se transformar um leite em uma commodity, né? Mas a partir do momento que você consegue ampliar a produção e licenciar e dar liberdade ao produtor de regularizar seu queijo e oferecer com segurança e com fluidez o seu queijo, você vai ter mais oferta de queijo no mercado. É um queijo de qualidade. E por outro lado, o consumidor vai ter mais opções e a tendência é do mercado acomodar facilitando o acesso a uma gama de pessoas de produtos saudáveis, né? Saindo do monopólio, saindo da industrialização e com certeza o resultado na saúde humana vai ser um resultado que vai ser visível há pouco tempo, né? Porque vão diminuir as intolerâncias, vão diminuir as resistências e as reações orgânicas ao produto. Então, é uma questão de mercado que vai interferir na saúde humana. É muito interessante tudo isso, né? Se romper com o monopólio. Sim, é verdade. E popularizar e ampliar a oferta com segurança, logicamente, e com qualidade para o consumidor. Olha, a gente sabe que alguns pontos ainda vão ser definidos, né? Por isso que ainda tem muitas dúvidas em relação ao selo. Mas lá na lei está escrito natureza prioritariamente orientadora. Aí, nesse caso, é porque a lei tem essa parte educativa, primeiro, antes de ser fiscalizadora e punitiva, também é uma. O que se espera é que seja, sim, né? Prioritariamente orientadora. Porque você pensa que muitos produtores não se certificaram, não se cadastraram, é, entre aspas, com medo do fiscal, né? Quando o fiscal chega, ele fica com medo. O que a lei propõe é que o fiscal chega orientando, ao invés de entrar punindo, não é? Se você orienta, você dá condições para que o produtor faça a sua adequação dentro da sua possibilidade. E com orientações, que ele faça da maneira certa. Que a lei não seja prioritariamente punitiva, que ela seja orientadora. Esse espírito da lei, ele é interessante. A gente espera que isso aconteça mesmo. Que o produtor tenha, antes de ser punido, a orientação de como fazer certo. Isso que é... Principalmente os pequenos, né? Principalmente os pequenos, que têm mais dificuldade na assistência, mais dificuldade no entendimento do processo de certificação. Até porque a fiscalização, ela é muito específica, né? Ela tem, assim, uma origem laboratorial, uma origem acadêmica. E o profissional, quando vai, ele está com aquela formação acadêmica, de laboratório. E ele não tem o saber tradicional, o saber holístico que o produtor tem. Um fazendeiro, ele é bombeiro, ele é eletricista, ele é engenheiro, ele é mecânico e é produtor também. Então, o universo onde ele resolve os seus problemas, né? Conhecendo as matas, eles são mateiros, conhecem de ervas, né? É um universo que, assim, a lei, nesse aspecto, ela é até coerente. O que o fiscal pode é orientar, mas ele nunca vai saber. Ele nunca vai ter esse acúmulo de saber que o fazendeiro tem para chegar e falar para o fazendeiro. Para o fazendeiro, faça assim. Não, você pode, tá, tem uma informação laboratorial, uma medida... É, e aí é onde lhe cabe, né? Agora, o restante do processo, né? Da tradição, do saber, do conhecimento, isso é com o produtor e isso a lei tem que respeitar e não pode restringir, né? Porque senão, ela vai ser um equívoco, né? A gente falou muito do queijo porque, a princípio, a lei vai englobar os produtos lácteos, né? Como o queijo, mas, na verdade, é para os outros produtos artesanais do nosso estado. Dá exemplo aí para a gente, né? Sim, na verdade, não é só queijo, né? O que saiu primeiro foi o decreto regulamentando a lei no seu aspecto da produção láctea, né? Dos produtos lácteos. Mas nós temos também que falar dos embutidos, que virão agora outras informações e instruções normativas para adequar os embutidos, né? Que são os defumados, as linguiças, né? De origem animal. E o mel, que está faltando. Os doces de origem, de produtos de origem animal, né? Ah, sim, tem esse detalhe. De produtos de origem animal. Então, assim, na verdade, o queijo foi beneficiado antes porque já é um produto que tem, né? Em alguns estados, legislações, em Minas Gerais tem e tal. É onde que se fez primeiro. Mas virão ainda instruções normativas para outros produtos, né? Vamos ver se a gente consegue responder rapidinho que o Daniel de Goiás, Olá, o estado de Minas Alto sustentava na produção de leite derivado de forma artesanal? E quais os estados já estão procurando os produtos artesanais de Minas? E ele quer saber também do custo em média em Minas com relação a outros estados. Sim, sim. Na verdade, Minas é o maior produtor de leite do país, né? Nós temos, além da maior produção de leite no país, a maior produção de derivados, né? De queijos e outros derivados lácteos, né? Então, Minas domina o país isso. É muito mais do que 25%. E esse mercado mineiro, ele vai, tanto é que o queijo artesanal de leite cru, grande parte dele sai para o estado de São Paulo, do Rio, para Goiás e para Brasília, né? São os maiores mercados que nós temos. O que, muito desse queijo sai de forma ilegal, né? Sai de forma clandestina. A proximidade da canaça com São Paulo faz com que isso seja oportunizado lá, né? E embora a gente tenha produtores de queijo de leite cru, que tem o selo SISB, que tem autorização para comércio fora do estado, né? Então, assim, os grandes mercados do queijo de Minas, porque o mineiro é entre os brasileiros que mais consome queijo. Nós temos Rio, São Paulo e Brasília como os maiores mercados nossos, né? Verdade. De queijo artesanal. Bom, gente, felizmente já encerramos o programa. Eu queria agradecer pela participação. Muito obrigada, viu? Pelos esclarecimentos. A gente fica guardando as próximas cenas com as regulamentações, né? Os pormenores mais claros aí para a gente, para o produtor principalmente. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Um ótimo dia. Bom, obrigada a você também pela participação. Uma ótima semana. Minha gente está de volta. 8h45 até lá. Inscreva-se. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto